E aí, viajantes, bem-vindos de volta ao Porto dos Viagens, eu sou o Irã. Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer a Colônia de Sacramento, a gente vai entender como é que a gente vai pra lá, também de Buenos Aires, pra cruzar até o Uruguai. E a gente tá aqui, exatamente na estação da Colônia Express, aqui bem próximo do Porto Madeiro, e a gente comprou esse passeio por mais ou menos R$ 265,00. E agora a gente tá fazendo o check-in aqui, pra poder entrar, né? E basicamente o que eles precisam, o que você tá precisando hoje em dia pra poder cruzar daqui de Buenos Aires pra lá, pra Colônia de Sacramento, é a declaração juramentada lá do Uruguai, o passaporte, e caso você tenha entrado na Argentina com o RG, você precisa também do ticketzinho de entrada aqui na Argentina. Você mostra também a reserva, que você fez na Colônia Express, isso aqui, e já é. Então, basicamente, aqui tem duas filas, onde você vai no guichezinho ali, ou então nessa outra fila, como se fosse um check-in automático. E ali do lado esquerdo tem as portas de embarque, pra poder cruzar o Rio de la Plata. E basicamente o que eles entregam ali depois do check-in, tem esse cartãozinho de embarque, e a gente tem que embarcar logo aqui do lado, passar pra imigração. Olha, galera, depois de passar na imigração, a gente passa na imigração argentina, e depois na Uruguaia. E aí a gente já vai entrando aqui no próprio parco, ó. Olha lá, ó. A gente já entra aqui no barco. Olha lá, como é que é? Já tem um câmbio ali, e tem uma loja aqui, não sei como é que é o supermercado. Vamos ver ali como é que é o outro lado. E a gente tá exatamente aqui no porto. Tem outros navios aqui, que parece que é um cassino antigo, não sei nem se funciona ainda. Dá pra subir aqui na outra região, e aí que fica a céu aberto. Tem umas cadeirinhas ali onde o pessoal tá. Olha lá. Uma virilha do Uruguai ali, pra já tirar uma foto. E essa zona aqui com as poltronas, ó. Mais moderno. Quando tá fechado aqui, talvez quando chover, se chover é um lugar legal pra poder ficar, né? Pra pegar chuva. E aqui ele já tem uma zona ainda mais moderna, desse lado aqui, ó. E pra galera que passa mal aí no barco, ele balança um bocado, viu? E a vista daqui também fica incrível, com muito menos vento. Galera, a recomendaçãozinha é muito importante. Se você quiser curtir esse momento aqui do lado de fora, trazer um casaquinho que realmente venta muito, e não dá pra ficar sem casaco aqui. Não sei se vai dar pra ouvir aí no vídeo. E a empresa que tá ajudando a gente em todos esses passeios aqui em Buenos Aires, é a Real Turismo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o contato dela, pra vocês entrarem em contato também. Galera, aí tamo quase chegando aqui já, em Colônia do Sacramento, ó. Falta bem pouquinho. O cruzamento aí com o barco dura aí mais ou menos 1 hora e 20, no total. Então é bem rápido, viu? E aproveita, logo no início e tal, pra tirar foto, porque depois, ó, fica uma cabeçada de gente aqui tirando foto na chegada. E chegamos agora no Uruguai, Colônia Sacramento, e é o meu 19º país, e já é o quarto aqui no canal, Portugal, Espanha, Argentina, e também agora Uruguai. Basicamente a gente sai aqui do porto, e aqui tem um mapinha aqui na frente, e a gente tem aqui ali pra o bairro histórico. Vamos lá seguir sempre em frente. E nós estamos passando uma semana em Buenos Aires, onde a gente já visitou algumas coisinhas, passamos algumas informações aqui no canal sobre como é que trocar dinheiro e tal. E no caso a gente veio passar só um bate e volta aqui em Colônia, bem rápido, que é o recomendado pra quem visita aí Buenos Aires. E essa rua aqui onde é que a gente tá é a General Flores, que é uma rua até bastante comercial aqui. Olha essa zona aqui, ó, quantidade de queijo. Tem também souvenir, sorveteria, sanduíche. E o pior é que eu presto as coisas, eu ainda não sei. Muito bem, a gente vai ter que trocar dinheiro, alguma coisa parecida, só o suficiente pra hoje. Olha, viagem 40% menos, tô comida pra levar. Tem um cheeseburger 349. Esse aqui parece bem bom, hein? Esse restaurante. Olha lá, ó. 3195 também, 99 cheeseburger. E aqui, bem, onde a gente vai ficar, olha o restaurantezinho aqui, ó. Ó, até grandinho aqui pra dentro. E o câmbio aqui é 1 real, dá 7.5 pesos uruguais. Olha aqui o preço das coisas, 549, 199, tem 1.995. Esse aqui, que é carne pra 5 pessoas, dá o quê? 266 reais. É uns 53 reais pra cada pessoa. Galera, essa fera, essa. Pera aí, podia pedir dois, hein? E nesse almocinho aí, a gente pegou e dividiu esse prato aí pra 5 pessoas, sendo pra 8, sabe? E só pra você ver que com esse câmbio aqui do Uruguai não dá pra brincar, deu aí em torno de 88 reais pra cada pessoa, o que seria aí em torno de 3.500 pesos argentinos, né? Ou seja, pra comer, pra gastar o dinheiro na Argentina ainda é muito melhor, aqui no Uruguai não é tanto, porque a moeda é muito mais valorizada. E a gente chega aqui no centro histórico daqui de Colônia de Sacramento, e essa rua aqui em específico, a rua do Suspiro, né? A gente vê aqui até a rua Calçada, né? Portuguesa aqui, até a original. E essa cidade aqui de Colônia, antigamente era conhecida como colônia do Santíssimo Sacramento, e ela foi fundada aí por portugueses. Apesar de estar aqui no Uruguai, que é um país colonizado aí por espanhóis, a colônia foi fundada por portugueses. E ela foi criada em 1680 pelo governador da Capitania Real do Rio de Janeiro, Manuel Lobo, e ela foi um ponto muito importante aí pela defesa militar do sul do Brasil, vamos dizer assim, naquela época, e também por trocas comerciais principalmente de escravos, né? Foi só no Tratado de Madrid que eles trocaram Colônia de Sacramento por sete povos das missões. E essa região toda aqui é patrimônio mundial da humanidade. É mesmo uma vilinha bem pequenininha que está bem banhada aí pelo estuário aí de La Plata, que foi uma região onde teve muita guerra, né? E a gente consegue ver aqui, tem até bastante turista. E eu me senti como se estivesse até em Olinda, sabe? Tem uma característica muito portuguesa, apesar de estar aqui no Uruguai. Mas se você quiser ter saúde mesmo de verdade, se você quiser ser um cara forte, que faz exercício, tem boa resistência, que tem um fôlego privilegiado, você tem que estabelecer uma rotina. E, ó, quando vier pra cá já sabe, né? Tomar cuidado com o calçado porque olha como é irregular aqui essas ruas daqui, ó. Aqui, muito difícil. E as casinhas bem, bem antigas, ó. Olha lá. O telhão ali colonial e tal. realmente é um é uma cidade com característica bem colonial, né? Olha lá. E nessa caída dos suspiros que a gente acabou de ver, passavam muitos condenados à morte por aqui até a chegada no rio ali do lado que eram realmente fuzilados, né? E tem algumas lendas que falam dessa rua aqui que talvez seriam zonas de prostituição e os suspiros aí seriam das prostitutas, né? Mas também é outra lenda dizendo que talvez isso era um suspiro das mulheres que choravam pelos homens que iam para poder ir para a guerra, né? E acabavam morrendo. E a gente chega aqui no portão aqui, ó, do porte. Tem uma pontezinha aqui, ó. E realmente dá para ver que é uma cidade bem com cara de Portugal, né? Estou me sentindo aqui em Portugal. Olha aí, ó. para ter uma noção aí dos preços. Ravioli 1.200 pesos uruguaios. Aqui um sanduíche a mil. Duas pizzas e a cerveja 700 pesos. E essa zona aqui é como se fosse a praça principal, né? O nome é Plaza Maior. E assim, para quem não sabe, a marijuana é até legalizada aqui no Uruguai e a gente passa por essa praça aqui. Quase não sai. E sente até o cheirinho da galera aqui fumando, né? Yaba-daba do. E a gente pode ver aqui do lado aqui o farol da daqui de Colônia de Sacramento que foi bastante importante pra guiar as navegações aí no século XIX e dá até pra subir lá em cima como o pessoal tá lá que deve custar por aí uns 100 pesos uruguais que dá aí mais ou menos uns 15zão reais. Aqui são as ruínas e aqui o farol. Só corrigindo aqui, 35 pesos uruguais eles também aceitam aí o peso argentino com 350 filozinho aqui pra poder subir lá pra ter uma noção aqui do mapa mais ou menos ó onde tá minha mão aqui é Argentina né e pra cá é Uruguai né e a gente saiu exatamente daqui de Buenos Aires e cruzou aqui o Rio de La Plata né de barco né chegamos aqui em Colônia de Sacramento e toda essa zona azul aqui entre os dois países é uma zonazinha comum e se você estiver gostando desse vídeo já deixa o like e se inscreve no canal e se você gosta aí desse tipo de cidades assim um cara assim mais de Portugal e a primeira vez que você está assistindo no canal tem vários vídeos aqui de vilinhas até de Portugal aqui no canal e eu vou sugerir aqui um vídeo por exemplo a vila aqui de Ponte de Lima pra você assistir esse vídeo que vai aparecer nos cards aí pra você olha lá tá cheio de maritacazinha ali deve ser né pelo barulho e essa daqui é a casa do governador né e essa daqui é a basílica do santíssimo sacramento vamos lá entrar pra dar uma olhada e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.